A poça de óleo de uma aranha ali Rapaziada, segredo, o tetraflético mais sexy do Brasil Olha, eu tenho umas catrins na cabeça Aí meu cabelo fica pra cima, eu tenho que passar água Cara, você mijou, não me fala É, me veio, não me fala daqui Pau Não mexa as pernas, mas a rua é perfeita A precisão Você já vai brincar de barra, cachorro? Não, tio, não, você vai muito cumprindo Como começar o primeiro vídeo de vlog Sendo cancelado Ah, obrigado Espasmo Espasmo Do nada, o meu monstro Pronto, e assim que eu saio da campa aí Pro nosso rolezinho de quinta-feira, só que a quarta Um passo de cada vez A pergunta que não quer calar Caraca, ela ainda tá gravando Se para de funcionar o elevador, como é que tu faz? Volto a andar por alguns segundos Não pode gravar, porque aí eu perco a aposentadoria E aí eu saio Não, mentira, a gente usa ele como apoio Abre o elevador por cima, passa por cima e deixa ele no elevador Simples A gente fala que vai chamar o resgate e não chama É tchau, obrigado Sim, sordinha Eu pedi pro Java lavar o carro Aí ele lavou e passou pro lado dos caras que estavam limpando a rua e o pó pegou todo no carro Agora, vocês já sabem como eu saio da cama, vocês vão ver como eu entro no carro Vou voltar, tem um haitiano do Japão Ah, é o final? Não, esqueci de arrumar essa rua de novo O banco Ai, caraca Você viria de parecendo a minha avó, viu Agora, bora pro postinho, rapaziada Hoje é dia de CTN Mas a gente vai no postinho encontrar os moleque Os bravos Foda, a gente não tá acostumado a gravar o Danny Vogue A gente vem acelerando A gente vem acelerando Você não gravou na hora? Chegou e não gravei nada Mas o carro tá aqui Chegamos no postinho Tem uns carrinhos legais aqui, ó Cabem a Mzinha Eu vou dar um rolê pra mostrar o carro pra vocês Vocês querem saber exatamente o que é um arruaceiro, esse filha da puta aqui, ó Dono de 500 maré, Speedway Todo mundo que tiver maré, a Fiat indica essa oficina, tá fazendo Instagram Eu vou filmar pra vocês verem vir embora Chegou que dá bem aqui todo mundo Caralho 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 Tava falando aqui, a galera vai ter que comentar aí Quantos cavalos tem? Mas não pode falar A galera vai ter que comentar Ah, tá Que nojo, velho A poça de óleo do Maré ali Olha embaixo Hoje é azul É o Brian Agora você é o Brian do Big Man É o Brian Meteu o aerofólio de que carro que é? É do Barola Corolla, só que cortaram Nem ferrando É do Barola CRD Corolla tem aerofólio? Caraca, velho É o único no Brasil que tem com isso Oi, o bagulho ficou bonito Ficou bonito, velho Caralho Tem potência, né, mas Eu ia falar, mostra o ronco, mas tipo Não tem Ó, pera, pera Duas coisas Uma roda, um aro maior E o caracol, o carro tá maravilhoso Queria o caracol O problema é injeção O que é que tá caro? É Aí complica Tá na RS Performance, tá em promoção, parcela Mostra lá a poça de óleo da Maré Deixa eu ver Ó, uma tá aqui Nossa, pouca coisa, graças a Deus, olha isso Não é desse carro não, senhor Não é desse carro não, pelo amor de Deus Qual que? Não é desse carro não, porra Ela é Maré, porra Ah, já tava da queda Maré, caralho Não, 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 não A gente tem que ficar Não, não, pelo amor de Deus, porra Nossa, é mesmo, ó Esse não tem Pô, mano Aprende a se levar sozinho aí, ô, preguiçoso Olha que da hora a minha tatuagem fica no triangular Ó, e a tatuagem da Dub, sai nunca? Rapaziada, comece aqui Já falei, eu não vou tatuar porque Ferrari não tem adesivo, cara Lógico que tem as de corrida, tem Ali, ó, tô vendo o Rick Não, é impossível não ver o Rick, né? Olha aquele Coupé Pô, é esse Coupé que é de uma mina? Não, é de um brotherzinho que tá ali, o carro, mano, lindo, velho Lindo? Mas eu tenho muito bom gosto Eu não vou passar em cima do cocô, velho Não, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar Tem que passar Tem que passar Tem que passar Ah, mas já tem você, né, de merda Não, mas seu pé, seu pé tá aqui, ó, tá limpo Mas eu vou passar Ah, não, velho Ah, beleza Você tá no seu colo, foda-se E aí? Eu tô gravando o primeiro vlog de ônibus Que bosta É Não, não vou falar local pra ninguém Não, não vai falar onde nós estamos Nós estamos num lugar não conhecido Nós estamos num lugar que ninguém... A beira do México Aqui tem Atibaia É um posto legal aqui de Atibaia Caramba, eu acho que nenhum posto de Atibaia Ele está black, velho Nenhum, velho Os caras vão rodar Atibaia até achar a beira Eu encontrei um posto novo ali, ó É, é porra O cara, quando eu vou rodar, fica assim Passa isso, passa aquilo Não, não, não Tem que ter bem Ai, que bonitos Eu tô com um saco de limão no carro ali Como assim? Passa no Suba Ele que finge o pra gravar, não sou eu, não Pra quem não conhece Esse aqui é o Antônio Ele tava com o celular de mim, né? Pode falar, pô Esse aqui é o Fernando Já passou na meia-noite? Não, é, já passou É pra maior de 18 ou menor de 18? É pra maior de 18 Só o Dub não pode ver O jato não gosta mais de 18 Olha o saco do Fernando 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 Esse aí, duro Oxi Oxi Não cai pra frente nunca É o antitombo Bom, uma vez que a gente parou no farol O Dub falou sempre pra menina do farol Parece travesti, eu olhei pra ela Ela, não, Eli Falei pra você, caralho, que não parece Ele, ó Nossa, deitado, muito bom Esqueça tudo, ó A única coisa que eu não entendo, né? Vou chegar ali, não dá pra vocês verem ainda Você acha que vale a pena, animal? Até porno maldito A única coisa que eu não entendo A pessoa toma um Red Bull e não tem asa ainda Pode falar, você tá tomando todos os dias só pra... Travado, pera, pera Uau, filha da puta Caralho Nossa, né Que amor, eu já tô pelando Viada, decida Eu tô parado Agora já tá tarde aqui, agora que é meia-noite, mais ou menos Agora é tarde Tem um SI aqui Esse é assim, maravilhoso Aquele que... Vocês viram ali que tava com o Traveco? O Fernando, né? Galera, não tem preconceito nenhum É o que a gente faz, chama o API A piada é de zoar ela de Traveco Até porque se ela fosse Traveco não ia ficar falando, né? Porque aí seria falta de estilo Esse aqui é um SI K24 Turbão Ah, é turbo, né? Turbo tem 30 mil rodadas 2014, 30 mil rodadas Nossa Será que tá zero? Tá nada 450 cavalos, se não me engano Montado pela WS Racing Ah, melhor preparadora de Honda, né? É, isso é de opinião A minha é essa Eles são os melhores Uma de 36 cupezinha, coisa linda, né? Ué? Que? É, de lata tá ruim, mas o carro é lindo, véi Eu acho que é pra drifting, tem pé Eu pegaria, véi Aqui o coró do nosso jogador aqui, que mostrou mais cedo do país Não, não mostra o Jeta, não Tá sujo Tá sujo E ó, tá vendo aqui, ó, o farol? Entrou água Ele tá chorando, véi A gente deixou o bagulho lá atrás solto Aí, o que que eu fiz? Eu fechei o lugar Aí, agora a água não sai Se tirar a água, vai poder fechar de novo Muito bom Aqui a PMzinha da... Remarina A ratinha Eu ia falar Remarina Marina, rei Esse carro dela é muito zero, véi Hã? Esse carro dela é muito zero E o único carro com perfil grosso que eu acho bonito Com perfil o quê? Ah, é verdade, o pneu dela... Capega, meu Outra cupezinha, olha Essa aqui tá zero, hein, Pablo? Ah, essa aqui eu fiz até take Mas é bonitinha, né, velho? Parabéns pelo carro, hein, Gabi? O carro é bonito, velho Você vai vender? Desce no Pix Aceita no Jeta, tô ligado Olha lá, as duas... As duas BMzinhas Ah, obrigado, viu? Olha isso, mano Cupezinha Essa aqui tá zero demais, velho Valeu Ah, tem cara de ser forte, né? Ah, tem cara de ser forte, né? Opa Opa Aqui temos uma... Ô, esse carro desmonta na mão, o pessoal fala Não, fala Não, a classe A, ela tem um sistema, vem cá O motor tá aqui, certo? Você vê que ele tá muito perto do... Do... Ah, já entendi Treme tudo Não Por segurança Se você bate, o motor entra na sua perna Você bate frente Então ele tem um sistema de segurança de uma trava embaixo Quando você... Se... Ou... Ou... Acidente frontal O motor cai no chão E aí o carro passa por cima do motor Mas não entra na sua perna Prece por segurança Primeiro negócio Mas o que que tem a ver com as peças desmontadas? O motor cai, o motor desmonta Não, mas... Ah... Prefiro ficar quieto, velho Na moral Nossa, é meu sonho isso, sabe? Cala a boca Aqui, o submarino é forte, o submarino escolhe o que eu tô pensando O meu house é roceiro, hein? Opa É o maior negócio da borrachão, né, velho Aí eu peguei a arma aqui Ele anda de Buenos Caramba, pizinho baixo, velho Olha o tank aqui, ó Eita Não foi mais perto Foi mais jogado Enquadra os dois daqui, assim, ó Assim? É uns praia Caralho, velho É... Olha que gosto É muito bom É meio aleatório, né, meu? Tipo Pra galera É um vídeo de Veloce e Furiosa É Diz que a gente tá numa quarta-feira, meia-noite e meia Tem um eclipse ali com o neon rosa É roxo, Daltonio? É rosa Rosa é aquilo ali Ô, má Má Que cor tá seu neon? Rosa ou roxo? É rosa ou roxo, seu neon? É É roxo? É o mar O joão também é o rosa Aí, ó Chupa, tá certo O quê? O dela é roxo Eu falei que era roxo? Tem um eclipse ali com o neon rosa Tem um eclipse ali com o neon rosa A gente tem aqui O JD Tem até o Nando Reis aqui, ó O DS3 Nando Reis E tem bigode De bigode? É Eu não vou falar de bigode não Esse bigodinho aqui de porteiro, ó A gente tem um Wzinho magro Eu vou te falar Eu vou te falar, né? Eu vou te falar de uma zona dos meus preferidos, cara Eu gosto do rosa, véi E aqui o famoso Type BR Acho que ele foi o primeiro, né? O Central Red veio depois Mas acho que ele foi o primeiro O que eu vou te falar? Olha só Nossa! O cara é tão fã do roxo Que o carro dele é roxo Vem aqui, ó Dá pra pegar na câmera, será? A cor do carro? Não, acho que não Vai ter que bater no roxo Aqui, aqui dá, aqui dá, ó. Não, não dá não. Dá aqui, não, imbecil. Aqui, ó, tá vendo o rosto agora? Esse aqui. O cara é tão fã que até o cabelo, viu, lá. E não só o dele, a minha dele também. É verdade. Essa aqui é a mulher dele, tá de cabelo roxo. Nossa, verdade, os dois combinando, ó. Os dois, casal purple. Até o neonzinho ali do fio também, ó. É verdade. Vou aproveitar aqui pra falar de neon com vocês. Porque esse bagulho é muito baiano. É muito baiano ter neon no carro. Eu gosto muito. A cara dele. Você nunca teve. Eu gosto. Eu gosto. É de baiano. É pra chamar atenção. Porque a cultura baiana é de chamar atenção. Coisas que chamam atenção. Ninguém tá falando que baiano é feio. Baiano é algo que chama atenção. Baiano, você vai na Bahia, é tudo amarelo, e mexe, e verde, e azul, e movimentos. E olha que movimento é muito meu forte. O que que você riu? Nossa. Não era pra rir. Gatão, você que são esses neon. Yes. Olha o gato lá em cima, velho, do nada. Olha o caramba. 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 Caiu minha roda. Caiu a 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 roda, cara. Eu tô mal triste. Se quiser, eu tô mal arrumada nessa rodinha. É. Não, mas... Tá quase pronto já. Sexta-feira já tá no final. É o final. Um monte desses carros que parece que quebrou muita coisa. Quebrou mesmo, mas... Acha, né? Parece que deu muito ruim. Deu mesmo, muito ruim. A gente não descobriu. A minha puta bagulha aleatória. É, eu falei do gato. Neon tá falando de gato em rato. Vamos lá, mano. Quando você colocou neon, a galera ficou zoando alguma coisa de Brian? Direto, né? Tipo, isso é um selo autêntico de um Brian. Quando você põe neon, você tem uma testada de Brian na testa. Você vai escanear o chão. É isso. O pessoal fala muito isso. Mouse de ótico, escanear o chão, selo de chão, né? Quem fala que é carro de baiano? Nunca assistiu Velocos Furiosos ou também não é fã? Ou nunca jogou Need for Speed? Real é essa, cara. Porque quem curtisse, não quer falar tão fã. O Neon eu gostei. Não era nem pelo Velocos Furiosos. Velocos Furiosos eu gostava. No Skyline ficou bonito, né? O Neon deles ficaram muito bonito. Só que foi no Need for Speed que eu gostei mais. Adorava ficar fazendo joguinho de coisa. Ficar colocando uma cor no carro pra outra cor no... Acho que a coisa mais da hora é deixar com um white body kit. Deixar grandão assim, bombado. Aí você vê o carro imponente. A coisa aí tem que ser carro forte, velho. Por que? É uma grilha? Olha o Velocos Furiosos aqui. Isso é Velocos Furiosos. Caralho. Nossa senhora, é o Azira do Brian. É o Azira do Brian. É um acorde. É um acorde? É o Brian. Eu vi que é um acorde e ele fala no Azira aí. Caraca, velho. É o Barba 2.0. Não, fala nada não que você confirmou. Já o rapaz vinha nos carros. Esse que foi o pior da carregada. É. Olha lá, você coloca mesmo o Neon nos seus carros e aí começou a curtir. É, eu coloquei em 2008 no meu Palio. Nossa, 2008? Nossa. Faz pouco tempo, graças a Deus que eu estou criando. Eu coloquei LED a primeira vez, aí eu não gostei do resultado. Depois eu fui atrás do fornecedor e consegui o Neon. Qual diferença? O Neon é em gás. Ele é uma lâmpada de vidro com acrílico em volta que ele espalha mais e a iluminação mais forte. Não tem isso de quebrar? A gente pega várias valetinhas. O quebrei vai. Aí vai trocando. É, aí o fornecedor ligava pra ele, manda mais uma e eu quebrei. Mas só da frente, né? As laterais é o traseiro que você pode. Mas é mais por colocação. Não tinha onde colocar, então. E aí esse aí, por exemplo, o seu, ele troca de cor ou não? Não, o meu não. O meu coloquei de barra, que é semelhante ao Neon. A mesma potência, ele espalha igual. Mas ele não troca de cor. Não é um RGB. O Zarcão tinha na BM dele uma... Que eu acho que tava colorido. Várias cores brilham. Acho que tava mó bonito, cara. Não, então esse é o kit RGB. Tem dois kits RGB. Que é o simples, que é o que faz a troca de cor normal. Que tá no meu carro. É. E tem o indereçável, que é o que faz as cores girando. Indereçável. Que é o dela, que era o que o... Ah, se não você trocou. Ok. Eu tava com as fitinhas RGB. E aí eu vi o Mizuta tava anunciando as barras dele ultra potentes que floresciam. Tipo, as ruas todas. Eu falei, eu quero aquilo. Tipo, porque a real é que as barras de LED convencionais, tipo, são três luzes, né? O verde, o vermelho e o azul. É isso? Pra mim certo? RGB. Isso. Pra quem não sabe RGB, é o Red Ring. Caraca! Acho que é chato. Acho que é chato. Não. Wingo. Wingo Pisk. Pisk. E... Então elas são, tipo, bem mais fracas, né? A do Mizuta que ele fez, são, tipo, uma barra inteirista de LED. De uma cor só. Então é bem mais forte. Tipo, vem pra muito as meões antigas. Quem quiser colocar nenhum no carro? É só chamar. Vizuta Parts. Tá marcado o Instagram. Vizuta Ponto Parts, né? Vizuta Ponto Parts. Vizuta Ponto Parts. Vizuta Ponto Parts. Caraca! Eu sei mais o Instagram. Vizuta Parts é o nome da loja. Vizuta Parts é o nome da loja. É, errado ele não tá, né? Vizuta Ponto Parts. Vizuta Ponto Parts. Vizuta Ponto Parts. Dá que entrega-me. É o 119-673-40646. Manda um salve. E vai lá e quem falar que é seguidor do Brasil vai ganhar R$104 de desconto. Exatamente. Caraca! Ele vai desligar a câmera e ele vai falar assim, tá devendo 10% de produtos. Tem que falar que a gente também trabalha na CR e a gente faz outros tipos de personalizações. Uh, quais? Pinturas de rodas, pinturas de pinça, pinturas de painéis, acabamentos. A gente faz revitalizações de faróis, máscara negra, personalização de faróis geral, lanternas. Caralho, eu esqueço. Trabalho completo, né, meu? Eu esqueço tudo, né, meu? Ah, esqueço. É o rã. É o rã. Depois do crack, né? É o rã da coquinha. É o rã da coca. Não, porque é subida, né? Cadeirante e subida é difícil. Só se a gente morrer juntos, você me leva no colo? Não. E aí, você? Neon é coisa de baiana ou não é? Claro que não. Claro que não. Ele quer colocar? Ele está no porta-mau. Amanhã. É sério, velho. Eu realmente acho. Ah, tá morrendo. Não, mas é bonito? Estou falando que é feio. Estou vendo. São coisas separadas. 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 500, outra conversa, agora se é bonito ou não, vai lá embaixo e comenta porque eu acho bonito pra cacete Opa! Esse pau foi você que me chamou de 99 ainda Rapaziada, a gente tá aqui conversando Ô Han, qual que é qual que é a piada que fizeram com você? Esse pilantra aqui me chamou de 99 outro dia, velho Por que 99? Quase sem pau Foi você que falou Eu não é É eles que salvam o rolê de posto, velho Que puta que parece só bosta Pô, pra quem não sabe O vídeo que a gente zoa A não ser que lá Que eu coloquei que eu sou o pé de amonta Foi ele que deu a piada De cadeirante média monta Tá vendo? É, deu uma passadinha no leilão Retornou pra rodar Não fizeram alinhamento direito É, dá uma puxadinha pra direita Mas tá Sempre bom Passa um apontamento sem vistoria E agora eu vou no túnel Finalizar esse primeiro daily vlog Quem gostou Vai lá embaixo Comenta Pede uns foguinho Pede pra gente fazer mais Só bebida Pede uns foguinho Tem uma passadinha no leilão Pede uns faça Não tem mais Pede uns queplei Pede uns Pede uns Pede uns Temos E essa aqui é retosadinha, ó Só que não faz o flutter, né? Será que a gente consegue pegar o flutter no vídeo pra finalizar? Vamos ver Bom, terceirinha Tenta soltar um pouco antes Não vai sair Eu ouvi daqui, mas acho que não vai sair não É isso aí, rapaziada Se quiser mais, deixa lá nos comentários Agora vai pra casa